Olá, eu sou a Karina Uzeda e no vídeo de hoje vou ensinar você a fazer essa linda capinha para garrafinha de água e ela é térmica. Lembrando a você que esse vídeo tem o apoio da Starmac. Se você quiser comprar uma máquina de costura doméstica, industrial ou uma máquina de bordado, fale com o Cláudio da Starmac. Agora vamos para a aula. A primeira coisa que você vai fazer é o download da folha de medidas. O link está aí na descrição, abaixo do vídeo, basta você clicar e fazer o seu download. Essa folha aqui traz todas as medidas para você poder transferir para um papel ou poder cortar com a sua régua de patchwork, tá bom? Então aqui nós temos a medida do corpo aqui da garrafa térmica, tá? Do porta-garrafa térmica, tá aqui. A medida é essa. E a medida dessa tira de tecido é essa que vai aqui em cima. Então ficariam assim os moldes. Deixa eu trazer para cá. A tira de tecido de cima, 28 por 8. E aqui, ó, o corpo, tá? O corpo do porta-garrafa térmico, 41 por 14, tá bom? Isso aqui, como eu disse, pode transferir para o papel ou cortar na sua régua de patchwork. Os demais materiais que você vai precisar estão todos anotados aqui. Então eu peço que você leia todas as informações que estão no seu molde, tá certo? Para fazer esse porta-garrafinha aqui, olha, nós vamos precisar de muito pouco material. Todo material que eu estou usando aqui é opcional. Você não precisa usar o mesmo material. O que eu quero passar para vocês é o passo a passo, tá bom? Então você pode estar substituindo os materiais e até mesmo as medidas. Para essa parte de 28 por 8 centímetros, aqui que eu coloquei tira de tecido superior, você vai recortar apenas uma vez no tecido. Eu estou usando tecido 100% algodão, mas você pode usar o material que você desejar. Para o corpo do nosso porta-garrafa térmico, eu coloquei aqui. Você vai recortar uma vez no tecido. O tecido que você vai escolher para usar também fica a seu critério. Eu estou fazendo com o tecido 100% algodão. Todas as dicas de manta, tecido e outras coisinhas que vocês podem substituir, eu vou dar no finalzinho desse vídeo. Então se você assistir até o final, eu vou dar algumas dicas de materiais que você pode estar substituindo. Então aqui eu cortei numa tira de 100% algodão. E eu coloquei a manta, a manta aqui, ó, manta fina como opcional. Por quê? Porque vai depender muito da manta térmica que você estiver usando. Por exemplo, eu estou usando aqui uma manta térmica que chama nylon dublado térmico. Então ela é muito fininha, tá vendo? Muito fininha. Aqui já vem com um acoplado e aqui está a minha parte térmica. Então eu posso apenas vir nela aqui, ó, e fazer apenas com o tecido sem usar a manta, tá certo? Por isso é que essa manta aqui, ó, vai ficar como opcional. Você usar só o tecido ou você vir, ó, e usar o tecido com a manta. Vamos precisar também da alça, tá certo? E eu coloquei a medida da alça como 1,30m. Então temos aqui 1,30m, ó, de alça. Essa que eu estou usando em especial é uma fita cadastro de nylon, tá certo? Ó, ela é um materialzinho assim em nylon, mas você que vai decidir a alça que você vai usar. A minha, ela tem 2,5cm. Então todas as ferragens que eu vou usar são também de 2,5cm. Se você vai usar uma fita que tem 2cm, sua ferragem tem que ter 2cm. Se você vai usar uma de 4cm, sua ferragem tem que ter 4cm, tá certo? Então tá aqui, então um pedacinho de 1,30m e outro pedacinho de 5cm. E aí vem aqui, vamos precisar de um passador, tá? O meu eu estou usando nesse material aqui em ferro, tá? Mas você pode estar usando o material que você desejar. Se você quiser usar em material plástico e você encontrar na sua cidade, fica tudo ok também. E aqui tá um passador, que é esse aqui, que é abertinho, e um regulador. O regulador vem com esse ferrinho no meio aqui, ó, que é pra fita poder passar e ficar regulado. Então são essas duas. E os meus estão na medida da minha fita. Então no caso os meus são de 25, tá certo? Vamos precisar também de uma ponteira para cadastro. E essa minha ponteirinha aqui, olha, eu comprei o tamanho pequeno. Eu não sei a medida pra dar a vocês a numeração. A minha tem 2cm por 2cm, tá bom? Então tá aqui, o nome disso aqui é ponteira para cadastro. E o cadastro que eu tô usando aqui, ó, é esse aqui, que também é de nylonzinho. Não tem o nome, por incrível que pareça, não tem o nome do que é aqui. Isso só diz fábrica na China. Então vai ficar também a seu critério quanto usar. Aqui tem 40cm de cadarço. Minha sugestão é que se a estampa do seu tecido tiver direção, que você corte no meio e posicione a direção. Lembrando de deixar sempre 1cm a mais aqui pra poder costurar e depois você tirar a medida. Então aqui, como a minha estampa tem direção, né, eu coloquei, olha, assim, direcionado. Mas se o seu tecido não tem direção, você não precisa fazer isso aqui. Aí depois que eu uno aqui os tecidos, aí eu vou e corto, ó, na medida certinho. Tanto da manta como da minha manta térmica, tá certo? Mais uma vez eu vou lembrar a vocês que você pode vir apenas a depender da sua manta. Que no caso dessa minha aqui, ó, fica super fácil pra mim chegar aqui só com o meu tecido e costurar. Fica maravilhoso. Se eu for fazer nessa aqui só com tecido, eu só passo um zigue-zague em toda a volta. Eu não vou quiltar, tá certo? Mas aqui, olha, eu vou fazer com a manta, também fininha, porque ela vai ficar mais grossinha. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês que eu fiz tanto com a manta quanto sem a manta, né, sem essa manta aqui. E aqui eu vou passar um zigue-zague em toda a volta e vou passar meus pontinhos decorativos. E ficou desse jeitinho aqui, olha, com o zigue-zague em toda a volta presa. E passei, ó, pontinhos decorativos aqui na minha manta, porque ela é muito fininha. Então, pra mim, ó, vai ficar super fácil trabalhar, tá certo? Posicionei a minha etiqueta aqui em 4 centímetros, marquei aqui 4 centímetros, posicionei embaixo a minha etiqueta, mas vai ficar a critério do seu trabalho também. E agora, nós vamos levar aqui para a máquina para passar um zigue-zague em toda a volta. Vou unir aqui com a minha manta, passando o zigue-zague em toda a volta, se fosse tecido e a parte de baixo da manta térmica, a mesma coisa. Eu estou passando o zigue-zague porque eu tenho o costume de passar o zigue-zague, porque a minha manta permite que eu use esse zigue-zague. Porém, se você estiver costurando na sua máquina industrial, basta passar uma costurinha de segurança aqui, não tem necessidade de passar o zigue-zague, tá bom? Aí, preso o tecido, a manta, aqui, ó, eu vou pegar agora uma régua e vou vir aqui, ó, e dobrar assim no meio, tá? Tá? Ó, ponta com ponta, aqui. Essa régua aqui é só para poder ajustar meu tecido aqui, ó, então eu faço assim e vou posicionando, trazendo assim para ficar retinho aqui. Aí, nessa hora aqui, eu pego uma régua de patchwork, ou o que você tiver em casa, e nós vamos marcar isso aqui, ó, 3 centímetros, tá certo? A medida tá aqui, 3 centímetros, e o maridão fez esse molde lindo mostrando que dobra e redobra aqui, ó, dá para entender direitinho, né? Então, nós vamos marcar aqui 3 centímetros, e eu vou riscar com a caneta comum, para que o risco fique aparente, e com a minha réguinha aqui, eu vou tirar, ó, a marcação de 3 centímetros, venho com a minha régua de novo aqui, ó, posiciono e dobro. Venho aqui do lado, coloco o clipe, e vai ficar desse jeitinho, ó, aqui, dobrado em 3 centímetros. Olha aqui, ó, mesmo com a minha manta R1 de 100, bem fininha, e com a minha outra manta térmica super fininha, ó, ela vai ficar assim, ó, ó, o meu dedo apertando aqui, tá vendo? Eu sei que a minha máquina vai costurar isso aqui bacana, então, por isso é que eu fiz com a manta, mas se você acha que a sua máquina doméstica não costura com a manta, faça o teste, tá? Faça primeiro com e depois sem. Aí, aqui, você vai poder tá fazendo na máquina doméstica ou na industrial, seguindo a mesma medida. Eu vou pegar aqui uma quantidade de viés, esse viés que eu tô usando é um viés que a gente compra no armarinho, um viés pronto, e o meu tem a medida, ó, de menos de 2,5 centímetros, é 2 e alguma coisa, tá? Aqui, ó. E aí, eu vou vincar, eu vou acompanhar a linha aqui do viés, ó, e vou vincar assim com o dedo, ó, pra poder marcar esse meu viés. E ele vai ser aqui o meu guia na costura, tá? Então, vinquei, começo por onde eu achar que seja melhor, então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o meu viés assim, e vou seguir a costura aqui. Então, minha costura vai ficar com o pé de máquina, então, dá pra fazer isso tanto na doméstica quanto na industrial. Eu dou um retrocesso no início, e vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Com a dobra costuradinha e o lado de cá, deixa eu dobrar assim também, retinho. Vamos pro outro. E aí, eu tiro aqui, olha, o que ficar de excesso do meu viés, porque eu começo a costura um pouco antes, né, do viés, e tá aqui. A medida fica um pé de máquina, é só seguir a linha do viés, depois você pode vir e repassar as costuras, caso fique, porque aqui é mais grossinho, porque eu tô com a manta, você pode vir e repassar a costura. Tá aqui, essa parte prontinha, vamos reservar. E vamos pegar aqui a parte superior, e vamos fazer essas duas marcações que estão aqui, ó, dois centímetros, tá bom? Então, eu pego a minha régua e marco dois centímetros de um lado, dois centímetros do outro. E vou vincar isso aqui, dobrando, ó, e passando ferro. Você pode só vincar com a unha também, se desejar. E nessa partezinha que nós dobramos de dois centímetros, vamos passar uma costura de um lado e do outro. E vai ficar assim, ó, costuradinho. E eu dobro aqui ao meio e passo também outra costura aqui de segurança. Fica desse jeito. E aqui já temos as duas partezinhas montadas. A minha alça, como é uma alça de nylon, eu queimo as pontas, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, e queimo as pontinhas dela, tá bom? Todas as quatro, né? Porque são quatro pontas. A parte que é cinco centímetros, você vai colocar no passador, tá certo? Desse jeitinho aqui. Aí, eu pego o clipe e coloco aqui. Caso você não queira fazer com as alças assim pra carregar, ó, você pode fazer com mosquetão, tá? Colocar aqui o mosquetão pra prender. Ou só colocar dois passadores e alça de mosquetão. Ou você pode vir, ó, também e colocar só uma argola D e fazer, ó, aqui uma alcinha de mão, tá? E fazer diferente a sua garrafinha, tá bom? Vai ficar a seu critério. Mas, seguindo o passo a passo da minha alça regulável, nós vamos fazer desse jeitinho aqui. Fez essa, vamos pegar a ponta da alça de um metro e meio e vamos passar aqui dentro, ó, no regulador, uma vez, embaixo. E vamos voltar uma vez aqui pra cima, tá? E vamos levar aqui na máquina e passar uma costura. Então, passamos aqui, ó, a costurinha na máquina. Vai ficar desse jeito, ó, preso, tá? Ó, assim. E aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a outra ponta, ó, a outra ponta. Então, uma tá com o regulador, a outra tá sozinha. A outra que tá sozinha, você vai passar por dentro do passador aqui. E vai ficar assim, uma cá no passador e essa outra ponta aqui, ó, que a gente tem solta. Nós vamos vir aqui no regulador, ó, e vamos passar como um cinto. Então, vai passar por cima, depois vai vir e vai descer na outra parte, ó. E assim, a gente tem aqui, ó, a nossa alça regulável, tá vendo? Isso aqui, é importante que você já deixe também ela no jeitinho, tá? Pra que ela não fique torta. Essa medida que eu dei, eu achei bem confortável, mas você pode mudar também se você desejar, tá certo? E com isso tudo aqui, desse jeitinho, agora nós vamos levar pra máquina pra poder montar aqui a nossa garrafinha. Nessa hora aqui, nós vamos pregar aqui a alcinha. Um detalhe, se você ver que a dobrinha de três centímetros tá aqui, ó, essa parte do viés, você dobra pra trás, ó, pra trás, tá bom? É porque na hora que você virar, vai ficar com o viés direitinho. Se o seu viés, na hora de costurar, virar pra cá, ó, vai ficar errado, tá bom? Então, dobra pra trás, assim, pra trás. E lembrando, ó, de posicionar do jeitinho certo. Eu já vou colocar toda para dentro aqui, a alça aqui dentro, ó. E vou posicionar um lado aqui. Eu vou prender com o meu clipe, só pra que ela não saia. E o outro lado, você tenha cuidado pra alça não ficar torta. Então, ela tá toda retinha aqui, ó. E aí, eu vou posicionar aqui. E agora sim, com ela assim, já posicionada, onde eu já sei qual é a posição, eu vou passar só uma costurinha de segurança. Ó, o espaço que você vai ter pra costurar é esse aqui mesmo. Então, vai puxando. Então, tenta comprar um material que seja fino e que seja de qualidade, tá bom? Então, aqui, ó, depois que a gente pregou esse lado, aí eu vou pregar aqui o outro lado. Então, ó, aí aqui, ó, com a nossa alça posicionada lá para dentro, tá vendo, ó? Tá aqui a alcinha. É isso aqui que você tem que tomar cuidado, ó, pra que você não ponha ela embolada, tá? Então, ela tá toda lá para dentro. E nessa hora aqui, você pode decidir que modelo que você vai fazer. Nós estamos fazendo esse aqui na aula e é esse que eu vou ensinar pra fora. Mas você também, se desejar, pode fazer assim, ó, com o viésinho pra fora, tá? Se você for fazer assim com o viésinho por fora, você vai posicionar essa tira aqui no lado de fora, tá certo? E vai passar a costura e depois vai rebater o viés, tá? Mas nós não estamos fazendo esse modelo, isso aqui é só uma sugestão que eu fiz pra mostrar a vocês. Nós vamos fazer assim, embutidinho e o viés pra dentro. Então, como fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui, então, as duas partezinhas que estão abertas. E eu gosto de colocar a minha abertura pro lado que tem o passador. E aí, eu vou vir aqui, ó, e achar o centro, tá? Acho o centro aqui de onde eu quero. Nessa medida, se você está seguindo, ela vai se encaixar, ó. Então, tá aqui, eu acho o centro. E aqui, agora, eu vou mostrar aqui. A gente vai costurar a partir desse centro aqui, passando a costura e encaixando. Então, ela vai ficar desse jeitinho, assim. Então, ela fica desse jeitinho aqui, ó. O centro tá aqui, então, retinho com o viés. E aí, vamos dando a volta. Agora, a gente vai passar a costura pra poder finalizar. Aqui, eu tirei os meus clipes porque o espaço que a gente tem pra costurar é muito pouco. Então, eles me atrapalham, tá? Sabendo que isso aqui vai se encaixar, é como eu disse, encontra o centro aqui, ó, tá? E você vai seguir a costura. Eu vou só posicionar ele aqui, ó, tá aqui o meu centro. E eu vou seguindo aqui a minha costura. Você já pode também passar isso aqui com o viés. Eu vou passar primeiro a costura. E eu vou dar aqui um pezinho de máquina. Fica desse jeitinho aqui, tá? Aí, agora, você finaliza passando o viés. O viés aqui, você pode colocar como você desejar, tá certo? Você pode só vir aqui, ó, e rebater o viés aberto, assim. Pra depois dar o acabamento virando. O que eu acho melhor, porque fica aqui mais fino o viés pra você rebater. Ou você pode também dobrar o seu viés aqui, ó. E fazer esse acabamento, tá? Mas quando você virar e for rebater, você vai lembrar que você tem duas camadas de viés, tá bom? Eu vou passar com o meu viés aberto. Eu só vou dobrar a minha ponta aqui. Assim, ó. E vou bater esse viés aqui com o pé de máquina. Então, tá aqui. A minha sugestão é que você prenda, ó, com o viés assim, aberto, tá? E aqui eu passei um pé de máquina mesmo, tá? Passei o viés, um pé de máquina. Mas, claro, que você pode fazer do outro jeito. Mas, com ele abertinho, assim, na hora que você virar aqui, ó... Na hora que você virar assim, olha... Que você tiver que rebater isso aqui, ó... Vamos chegar o viés aqui pra cima. Ó, na hora que você vira aqui pra rebater, vai ter menos camada pra você costurar. Então, é só uma sugestão. Vamos rebater. E aqui, ó, eu vou virar o meu viés pra parte de dentro. Desse jeitinho aqui, pra poder rebater a costura aqui. Você vai ver como é melhor pra você fazer isso aqui, tá? Então, eu só viro aqui, ó... E vou rebater a costura por dentro mesmo, porque pra mim é mais fácil. Então, a minha alça aqui, ó... Eu vou trazer aqui pra frente da máquina, assim, pra eu poder ter espaço... Pra poder ir rebatendo essa costura aqui. Cuidado quando você for passar aqui a costura, ó... Pra você não prender a sua alça. Então, traz ela toda pra frente, tá certo? Ajusta, ó, e rebate a costura. E fica desse jeitinho, ó, aqui, tá? Eu acho mais fácil assim, por quê? Porque aqui eu só fico com essa camada de viés. Tudo que é grosso tá aqui. Essas partezinhas grossas também aqui, ó... Do encontro aqui, ó... Não vai costurar em cima dela, vai costurar embaixo, tá certo? Se você fizer esse tipo de acabamento. E além do que, você pode tá cortando o excesso dessa parte mais grossa... E costurar tranquilamente na sua máquina doméstica. Pronto, aqui já estamos com ela desse jeitinho. Já rebatemos toda a costura aqui em volta, ó... O acabamento ficou assim, né? Tá aqui, ó... Ó, com o viésinho. Aí, agora, vamos pegar o cordão de ceitinho... E eu pego aqui um passa-fitas, ó... Isso aqui é uma ferramenta que vem de qualquer armarinho. Eu acho mais fácil. E pego também aqui a minha ponteira para cordão, tá bom? Eu vou vir e queimar a ponta do cordão. Queimo os dois lados, tá? Antes de passar. E venho aqui com o meu passa-fitas. Prendo o cordão, ó... E vamos vir aqui e passar. A medida que eu dei é de 40 centímetros, porque eu acho confortável. Mas você vai pôr a medida e o cordão que você desejar, tá? Depois que a gente passou, ó... Ele sai aqui pelas pontas, assim... É só você vir e passar aqui o seu regulador. Esse passador aqui... Como que é o nome disso? Essa ponteirinha aqui... Você que vai decidir se você quer pra cima, pra baixo... Ela não interfere, tá? Eu acho pra cima melhor pra gente poder tá abrindo. Então, eu aperto e passo um lado do cordão. E aperto de novo e passo o outro lado do cordão. Ó, e fica assim. E aqui agora a gente puxa. Aperta aqui e puxa, né? Ó. E aqui é só vir e dar um nó. E aqui tá pronta, ó... A nossa garrafinha. Tá? Esse aqui, ó... É com a manta. Eu vou pegar uma garrafa pra pôr aqui. Tá aqui a garrafinha de água normal. Isso aqui é uma tampinha minha, mas é uma água normal, tá bom, gente? Água mineral normal. E aí você vem aqui. O acabamento embaixo vai ficar assim com a manta. Já vou mostrar pra vocês sem a manta, tá? Ó. E vai ficar desse jeitinho aqui. Então, aqui, como eu disse a vocês... Isso aqui é com a manta, ó... Como fica embaixo, tá? A garrafinha tá aqui. O acabamento fica desse jeitinho, ó. E aqui em cima, você vai ter o espaço certinho, ó... Pra quando... Eu vou tirar aqui a minha tampinha, tá? Mas pra quando você estiver na rua, ó... E quiser beber a sua água. Então, você vai beber nela mesmo. Não tem que tá tirando, abrindo, nem nada, tá? E aqui, ó... O acabamento sem a manta, tá certo? Só tecido e manta térmica. Que fica até muito mais bonito e muito mais fácil, ó... De você tá fazendo. Então, aqui eu fiz outro modelinho. Coloquei o viés pra fora, tá? E aqui temos esse jeitinho da aula que fizemos. Aí agora eu vou dar as explicações que eu tinha dito a vocês que ia dar no início do vídeo. Então... Essa manta que eu comprei se chama nylon dublado térmico. Então, ela tem aqui, ó... Tipo um acoplado. E aqui a manta. E como eu disse, ela é muito fininha. Mas eu não sei a referência dela. Mas aqui em casa, eu tinha uma amostra que eu recebi de uma empresa. E tá aqui, ó... Essa manta se chama manta poli termo alumínio 120 gramas. Então, essa aqui é só a manta térmica aqui. E aqui a manta mesmo. Tipo a manta R1, tá vendo? Inclusive, eu acho que ela tem até resina aqui. Então, seria só o tecido e a manta aqui, né? Então, essa aqui 120 gramas, ó... É o mesmo. É a mesma medida dessa outra que eu usei na aula. Então, eu acredito que essa também seja 120 gramas, tá certo? Eu não sei a especificação pra estar dizendo a vocês de largura. Eu só sei dizer que a minha manta é muito fininha. Muito fininha mesmo. A que eu encontro na minha cidade já não é fina. Ela é super grossa, ó. Ela tem aqui embaixo tipo um isoporzinho. E a minha máquina não costura de jeito nenhum. E nem na industrial eu me arrisco a costurar um teflon desse aqui. Que eu não lembro o nome pra poder dizer a vocês. Mas eu não costuraria uma coisa tão grossa dessa na minha máquina, tá? E aqui, ó... Outra sugestão do que eu fiz foi esse aqui. Deixa eu fechar. Ó... Esse aqui. E também só usei ele e a manta térmica. Assim, ó... Ó... Só não usei manta, não usei nada. Que eu já disse aqui que eu prefiro trabalhar assim. Fica mais bonito, mais gostosinho de pegar e tudo. E esse tecido aqui eu recebi da Carol Viana. E ele é um tecido dublado com um TNT fino, ó. E ele dá um aspecto de plástico, de toalhinha de mesa. Mas ele não é plástico, tá? E aí eu fiz e adorei esse material aqui. Em cima eu usei só tecido 100% algodão. E ele fez... Fiz ele aqui, ó... Com a montinha desse jeito, tá? Então a minha sugestão, no final das contas, É que eu acho melhor costurar apenas com o tecido. O tecido e a... O tecido por cima da manta puro. E... Só por ser mais fácil. E o acabamento eu acho que fica melhor, tá? Mas tá aqui na aula nós fizemos com a manta R1, né? Que também deixa aquele acabamento de artesanato. Um toque bonitinho pro seu cliente. Não interfere nada na colocação da sua água dentro. Só que eu acho assim muito mais fácil. E agora eu vou me despedir deixando um convite aqui pra vocês. Para que vocês me sigam nas minhas redes sociais. E eu vou deixar aqui escrito e vou mostrar os modelinhos que eu fiz. Então, se você quiser ver as fotos dessas peças que eu fiz mais de pertinho, Me segue lá no meu Instagram, que é arroba caluzeda. Esse tecido lindo que eu tô usando é da Nanda Selando Ateliê da Nanda. Ficou ótimo. Usei só o tecido e a manta térmica. E essa é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais, Que você pode conhecer acessando o meu site carinauzeda.com.br Gostou dessa aula? Vai fazer? Então não deixa de me marcar lá no Instagram usando a hashtag caluzeda. Então vou deixar aqui uma beijoca. Espero vocês nas minhas próximas aulas. Tchau, tchau.